E se eu sou o Ingrid, eu já sei mais não Hoje eu estou de parar, minha voz mostra o vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela vai hipnotizar, com sua tchega fatal Ela vai hipnotizar, com sua tchega fatal Ela vai hipnotizar, com sua tchega fatal E vai descer do local Ela vai hipnotizar, com sua tchega fatal Ela vai pinotrizar, com sua tia é grafadal Ela vai pinotrizar, com sua tia é grafadal E pega aqui no meu Vem novinha, pega vai Desse jeito Hoje me tô de parar, minha vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua bota Apareceu, ela subiu, desceu, subiu Ela vai pinotrizar, com sua tia é grafadal Ela vai pinotrizar, com sua tia é grafadal Ela vai pinotrizar, com sua tia é grafadal E vai descendo no grau Ela vai pinotrizar, com sua tia é grafadal Ela vai pinotizar com sua checa fatal Ela vai pinotizar com sua checa fatal Me pega aqui no meu Hoje tô de parar, minha vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Mais um sucesso O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xergão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xergão Para o camarote eu tô bebendo a vontade Para o camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço um xericão Faz a maquininha que hoje eu faço um xericão Faz a maquininha que hoje eu faço um xericão Ela tá se envolvendo, tá correndo perigo Quer sentar pros maloca? Quer sentar pros bandido? Tá louco ou na tarada? Vem sentando e não para Representa novinha pra dar aquela rigada Eu tô louco ou na tarada? E aí, vai salvar? Cachorra Cachorra vedere Cachorra 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 O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xeracão Lá no camarote eu tô bebendo pra vontade Lá no camarote eu tô bebendo pra vontade Faz a maquininha que hoje eu faço serencar Faz a maquininha que hoje eu faço serencar Faz a maquininha que hoje eu faço serencar Ela tá se envolvendo, tá correndo o perigo Vem sentar pros malhota, vem sentar pros bandido Tá loucona tarada, tá sentando e não para Representa a novinha pra dar aquela brincada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona divaziada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona divaziada Eu tô santando, tô santificando, tô salinhando Eu tô santando, tô santificando, tô salinhando Eu tô santando, tô santificando, tô salinhando Essa vai tocar no paredão, JP! Essa vai tocar no paredão, JP! Ela pediu pra eu botar e o GC botou, ela pediu pra eu soltar e o GC suco, ela pediu pra mim dar tapa no popô, tapa no popô. Aê, quem pediu cê vai tomar, é só botada, botada, JP! Essa botada, botada, JP! Essa botada, botada, muito forte no seu popô, é só botada! Aê, 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 aê! É só botada, botada, muito forte no seu popô, é só botada! Aê, 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 aê! Ela pediu pra eu botar e o GC botou, ela pediu pra eu soltar e o GC suco, ela pediu pra mim dar tapa no popô, tapa no popô! Aê, quem pediu cê vai tomar, é só botada! Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! É só botada, botada, muito forte no seu popô, é só botada! Aê, 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 aê! E nas gravações, ele fez tudo, ó! O pastor Ronaldo Piro! Esse é o swing do GT, meu irmão! Ela vem jogando a raba E eu sou pica das galáxias Tu encaixa, perfeito ela encaixa Tu combina o vinho e a taça Tu botando nela, tu botando nela É só catucada no barraco da favela Tu botando nela, tu botando nela E só catucada no barraco da favela Galera de Belém do praxe do cruz DJ Fernando Amaral Meu pastor João Marques e Deus Só toca o GC no paredão Ela vem jogando a raba E eu sou pica das galáxias E eu sou pica das galáxias Tu encaixa, perfeito ela encaixa Tu combina o vinho e a taça Tu botando nela, tu botando nela É só catucada no barraco da favela Tu botando nela, tu botando nela É só catucada no barraco da favela Tu botando nela, tu botando nela É só catucada no barraco da favela Tu botando nela, tu botando nela É só catucada no barraco da favela Meu divulgador moral Meu parceiro Suelho Ceres O moral do BBC Ramon Divulgações Galera de Cató, Galera do Rocha, Galera de Patu Pode vir novinha aqui, hoje tem Hoje tem Cachorão chegou O céu suíbe do GC no irmão Você pode vir aqui em casa Que hoje eu vou estar sozinho A coroa só volta na terça Vai levar meu irmãozinho Já cheguei no parceiro Mandei separar o do bom Para o fim de semana Vai ser só eu e você O scan em minha cama Anoitece, amanhece O efeito permanece Relaxa, fica de quadro Como aliviar o estresse Anoitece, amanhece E o efeito permanece Relaxa, fica de quadro Como aliviar o estresse Passa a linguinha na minha batifaria Mas o primeiro deixa molezinha Calma garoto É só não desistir Me chupa, gostoso Me desistir É questão de cama Depois eu chupa Vai ficar com a vara Vai ficar com a vara Novinho tá com a vara Vai ficar com a vara Vai fica de quadro Novinho tá com a vara Você pode vir aqui em casa, que hoje eu vou estar sozinho A coroa só volta na terça, vai levar meu irmãozinho Já cheguei no parceiro, mantei separado, bom pra esse fim de semana Vai ser só eu e você, o escândalo em minha cama A noite é, amanhece, o efeito permanece Relaxa, fica adequado, vamos aliviar o estresse A noite é, amanhece, o efeito permanece Relaxa, fica adequado, vamos aliviar o estresse Mas eu tenho menina, meu bocetinho, é macho primeiro, deixa a mulherzinha Calma garoto, é só no desílio, pra gostar, só me deixa excitar É queixo de cama e coisa de canção, meu bocetinho Eita Novinho que tá com a vara Novinho que tá com a vara Novinho que tá com a vara Paredão 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 Eita porra, mina doida do carai Tá sentando confusa Enquanto a chuva cai Paredão Eu quero é sexo Coisa de meia Paredão 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 Ô chuvinha boa Esse é o swing do GC, meu irmão NP Estúdio gravando tudo ao vivo Ô moral de São Mendo Eita porra, mina doida do caralho Tá sentando com força enquanto a chuva cai Eita porra, mina doida do caralho Tá sentando com força enquanto a chuva cai A chuva cai lá fora, é bem fácil chover aqui Segue sua selvagem, coisa de imamê Tá vendo a chuva, moça? Tô vendo nada É pra tocar no paredão Esse é o swing do GC, meu irmão O cachorro chegou Aqui no sertão pra lutar de matar Só não mata o seu shortinho, por isso eu vou te contar Os maloca da quebrada que mandou te convidar Quando o bonde manda ato, não para de sentar Senta, piranha na regaça Hoje quem patrocina é o bonde do cangaço Pode chamar as amiga que o GC já deu pavo Que vai ficar loucona pros cara que lado alto Senta, 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 sentadão Bota a mão no joelho pros malocas do sertão Já que a vaga tá gostosa Já que a vaga tá gostosa, não perde a condenação E vem jogando tudo no colinho do patrão Aqui no sertão o calor tá de matar Só não mata o seu shortinho, por isso eu vou te contar Os maloca da quebrada que mandou te convidar Quando o bonde manda ato, não para de sentar Senta, piranha na regaça Hoje quem patrocina é o bonde do cangaço Pode chamar as amiga que o GC já deu pavo Que vai ficar loucona pros cara que lado alto Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pros malocas do sertão Já que a vibe tá gostosa, não perde a condenação E vem jogando tudo no colinho do patrão São seu link do GC, mas não Essa daqui vai tocar no paridão do meu parceiro Marcelo do Coro Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando rapidão enquanto eu aperto o vinho Melhores amigos podem mandar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando e eu tô gravando e eu pagando o boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando E eu pagando o boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Ela vem fazendo a posição, jogando assim E vai tacando rapidão enquanto eu aperto o vinho Melhores amigos podem mandar aquele videozinho Melhores amigos podem mandar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando o boquete Olha o solinho do baú Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Tava o pitirado e cidadão Tu tá presa, no alto de um ator e dando uma mole por mão Eu tô com a mocha aqui do lado, com meus aliados Cabelo tá na régua, eu tô com o peço congelado Tô levando meu cavalo, vários vaciado Entrei no castelo e caí direto no carro Pega e senta, 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 senta Princesa, eu vou te resgatar, vou te tirar desse dragão Tu tá presa, no alto de um ator e dando uma mole por mão Eu tô com a mocha aqui do lado, como os aliados Cabelo tá na régua, tô com o peço congelado Tô levando meu cavalo, vários baseados Entrei no castelo e caí direto no quarto Vem, me pega e senta, 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 senta Pegue, 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 senta, 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 senta O som do geral, pra tocar no seu paredão Eita novinha cabulosa, me embalou que tá carente Não se preocupe, porque eu sou experiente E tipo cachorro, o que deixa contente É o bonde dos cachorros, hoje nós passamos bem Jogando minha raba pra vá com os irmãos, eu sinto gostoso com meu rabetão Vai taca o jeregão, na frente do paredão Vai taca o jeregão, hoje eu mato o cachorrão Vai taca o jeregão, na frente do paredão Vai taca o jeregão, hoje eu mato o cachorrão Pode matar minha filha, eu tô doidinho Eita novinha cabulosa, me embalou que tá carente Não se preocupe, porque eu sou experiente E tipo cachorro louco, o que deixa contente É o bonde dos cachorros, hoje nós passamos bem Jogando minha raba pra vá com os irmãos, eu sinto gostoso com meu rabetão Vai taca o jeregão, na frente do paredão Vai taca o jeregão, hoje eu mato o cachorrão Vai taca o jeregão, na frente do paredão Vai taca o jeregão, hoje eu mato o cachorrão Esse é o swing do GC, meu irmão Mais cabuloso do que nunca É que vi, lombra de otário Tamo junto